Salve galerinha, beleza? É Gui Nomo na área e estamos iniciando mais um vídeo. Hoje vai ter um vídeo pesado com o meu irmão Ramon, um dos bares. Que massa! Faz tempo que a gente não treinou junto, né? Faz muito tempo, né, mano? A última vez que a gente treinou junto, a gente tomou um carão do pai. Ah, vai treinar direito. Puta, é verdade, né, mano? Foi no meio do ano. Antes do meio do ano a gente chegou de balneário, né, velho? Tradução, a gente treinou duas vezes, que a gente treinou os treinos e mais um pouco. Mais o treino dele, né, velho? Ainda tomamos um hate ainda, né? É, a galera falou que vocês não estavam querendo treinar, não. Querendo treinar fofo e tal. Ah, o Ramon virou olímpia. Mas como já passou, né, na verdade, não tinha que treinar muito naquele dia. É, naquele dia não tinha como. A gente viajou 11 horas de carro, né? Tio não deu castigo aquele dia. Não deu castigo. Era só pra gente parar de ser o otário, mano. Era só pra gente parar de ser o otário. Deu certo aí, ó. Deu certo. Aí o maluco virou olímpia. Depois de alguns meses, tiro dele da reta, tá suave. Aí eu vou lá e durmo no campeonato, tá ligado? Esca isso. Boa, rapaziada. Eu tava sonhando com o próximo já. Eu tava sonhando com o próximo campeonato. Igual, vou pedir pro papai não ganhou. É, ganhou um patrocinador, tô bom, cara. Tô bom, cara. Pô, veio realmente o último... Juro por Deus, mano. Eu mandei no grupo da Max, pô. Veio uma empresa de colchão lá, magnético, tá ligado? Aí eu falei, mano, você tem interesse de fechar parceria? Eu falei, caralho, pai. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mano, muito tempo, ó. Que eu não treino com o Ramon. Chamei ele pra mandar um treino hoje. Que ele treina um treino especial de Natal. Já finalizando o ano. Passou rápido, né, pai? Tem, mas tá bonito dele, né? Passou rápido. É um gnome, literalmente? É um gnome. Passou rápido. Ó, bermudinha. Também. Tá com quanto tempo que tu foi buscar lá no aeroporto, lá? Hã? Quanto tempo? Fiz dois anos já. Dois anos já, né? Dois anos que eu fui lá pegar o Ramon lá no aeroporto. É, você trouxe ele pra Olimpia. Eu trouxe ele pra Olimpia. Foi eu que te revelei, mano. Não vai porra nenhuma. Eu tô seguro que pagou tudo pra ele vir. Mano, tamo lá, aquela estileira... Caiçara, minhas pintadas... Olha esse pé! Senhor Jesus! É um monstro isso, velho. Tô testando uma nova cor de esmalte aí, que é... Prontan. Cor lama, tá ligado? Mano, tu faz a unha, né, pai? A gente te manda tu fazer a unha. É, a mulher do salão vai só assombrar quando vê isso aqui, velho. Nossa senhora. Tô precisando usar a lixadeira pra fazer essa... Não sei se eu ando de meia direto, que é pra não olhar pra assombrar daqui. E a mão da unha? A mão da unha? A mão da unha. A unha da unha da unha. A minha também tá me usadinha ainda. Essa baculha aqui é tipo... Não, eu que roubo, irmão. Tá foda. É ansiedade, mano. É tipo alergia, não, isso aqui? Não, não. Eu que, ó. Eu vou só comer com o dente. Ficou ansioso pra vir treinar comigo. Claro. Tomar aquele couro. É quente. Eu dava couro no Ramon nos treinos, mano. Agora a gente não tem mais comigo. Na verdade, eu vou te contar uma verdade. Você foi sempre na amizade. É, eu sempre deixei você atropelado. Pra você se manter focado e tal. Porra, eu sou melhor que esse cara. Só que agora eu tô... Então me dá um presente de Natal pra ele. Na verdade eu vou dar um couro em você, né? Hã? Um presente de Natal, um couro. Um couro. Tomar no couro, vacilando. Vamos lá, galera. Treino de peito. Vamos tomar aquele pré-treino. Horus da Max Titânio. Vou dar aquele... Pampo pesado. E hoje vai ser como? Técnica, periodização? Hoje vai ser... Aldem? Aldem e... Aldem? Aldem e nosso estilo também. Aldem e tudo. Let's go. Fechou. Yeah. All this under on me. My arm got a motherfucking space rolling. Hot box blowing stars in a wave homie. Rockstar on num and frozen chains on me. See I'm falling on the cheese. I need. I saw a lot of kids then that bitch get home with me. She's too blind to see. She's too fucking close to me. Let's get off. He's too fucking close to me. And... I saw a lot of kids with me, bro. Yes? I saw a lot of kids, bro. I saw a lot of kids em casa. My house is new. Goodwill. 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 Mas não vou exagerar não, porque eu tô tentando segurar desde o campeonato, aí comi umas besteiras, aí vi que tava começando a ficar inchado, aí voltei a fazer mais cardio, aumentei os cardio, e treinando, cacete, de novo, né? Então era aquele tipo de... eu era, aquele tipo de familiar que, tipo, ia na minha casa, comia, na casa do meu tio comia, na casa da minha tia comia, e aí não te engana, tá ligado? Você fazia alguma coisa, pô. Até na casa dos amigos. Passava na rua toda, tá ligado? Ah, só queria aqui desejar um Feliz Natal, tá tendo bolinho aí. Obrigado. Vamos. Boa. 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 Como que foi treinar com o Urso, foi? Ele é forte, copa! Caralho, velho! Caralho! Fica aí! Assim, um pé atrás, né? Por quê? Porque eu tava comendo menos, mano. Só que eu queria, caralho, eu quero chegar no nível dele, mas aí foda, né? Se esforçar muito, o corpo depretado já tava muito, na verdade, depretado. Pra lesionar era um tapa no mundo. E aí 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 7, 8, 9, 10, 11, vamos, 12, vamos, 13, 14, vem! Oito, tirou, aí tu fica. Vamos, tirou, aí tu fica. Vamos, tirou, aí tu fica. Vamos. Vamos. Vamos, tirou. Vamos, tirou, aí tu fica. Vamos, tirou, aí tu fica. Se o Ramon não aguentou, eu vou fazer essa porra como? Daquele jeito. Eu que tive a ideia ainda. Vamos, tirou. Vamos, tirou. Seis, sete, sete, oito. Vamos. 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 Seis, sete, oito. Vamos. Vamos. Eu vou teitar meu peso de hoje, caralho. Vamos. Depois a gente aumenta pra 100. De boa. Vai, tira ela. Tira ela a peita que dá a maior vez que nós treinamos assim. Peita. dois, dois. Um. 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 Vai ser a capa do vídeo Quarenta? Quer começar com quarenta? Trinta e cinco Trinta Não, agora tá rambelando né É que eu não sei se vai quarenta Trinta e cinco 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 1. 2, 4. 1. 4. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. Inuso, 15. Inuso! Inuso! it works! Olha os planos no ano que vem. Você vai se preparar direto pro Olympia? Talvez. Ou é segredo? Talvez eu faça umas competições antes do Olympia. Mas por enquanto ainda é planos. Estou ansioso? Mais um Olympia aí na conta? Um pouco, mano. Não tanto quanto a primeira vez, mas estou ansioso. A primeira vez sempre é mais foda. Óbvio! Pô! Pô, Ramuzinho. Imagina quando nós vê ele lá, velho. Nossa! Quem? Eu? Vou chegar pra ele. Vai demorar quanto for. 21 anos! Não vai demorar não. Vai demorar muito não. Columb考am seu. Verde. Uma. 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 10, 11, boa, boa, mais duas, mais duas, boa, boa, caralho. Vamos fazer 25, Júlio, eu não deixava o Ramon, os dois competindo, mas é bom, é uma competição saudável, não é rivalidade, é um puxando o melhor do outro. Mano, vocês são irmãos, vocês são amigos desde quando o Ramon pisou aqui em São Paulo. Um faz parte da história do outro, isso que é legal. A gente tava começando isso antes dele subir no penúltimo campeonato dele. É, sabe, sabe, a mãe me ligou, foi foda. Tocou o treinador, né, tocou uma ideia. Ele tava pra caralho, ele tava feliz, ele tava meio feliz. Ele já tava seco que nem um giraio, né, no deserto. Tá com quantos quilos agora? Eu tava com os 86, eu peguei uns 4 quilos de rebote. Muito pouco. É, tô com mais... Considera, é, considera nem rebote isso daí, né? É que eu tô, tô zoado do estômago, tô tomando muito antibiótico. Aí eu retigo muito. Aí pode ver, a pele tá fina. Hum. Fígado. Vambora. Vamos, mais uma. Fígado. Mãe, mano. Eu tenho até vontade de cagar, isso. Brincadeira. Vaco dá mais vontade de vomitar do que de cagar, mano. Foda. De manhã, após a refeição. Porra, de manhã. De manhã, além de trazer azia, me dá náuseas, mano. É, velho. Fica todo... Também sinto. Amor, eu morro, vacilão. Outro dia eu cheguei. Tinha acabado de cair o Ramon. Moleque sagaz, pô. Ramon, tu pratica vaco que horas? É, de manhã e após as refeições. Falei, após as refeições. Ele é porque ajuda a contrariar o bagulho? Tá bom. Tentei, pai. É, ajudou a contrariar a porra nenhuma. Quase com muita... Passa os todos de volta, né? Isso é isso, mano. Mas depois os caras acostumam. É, a cria não é foda, mano. Os caras têm um costume absurdo, mano. Os caras embaçados. Vamos lá. 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 Boa. Jesus. Jesus. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Acompanhe aí essa trajetória dos irmãos Grinho aqui. Mas é isso. Sempre muito bom treinar com ele. Irmãozaço. Eu agradeço demais, cara. Eu que agradeço. Por ter aparecido no canal. Muito feliz. É isso. Mano, feliz Natal pra você aí. Espero que tenha gostado do treino. Chester de Natal. Chester de Natal. Logo mais a gente vai planejar o treino pra vocês, tá bom? Esse é um dos primeiros aí de vários que vai vir. Tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixa seu joinha. Coloca no comentário. Ativa o sininho. E é nóis.